Música Eu, você, todo, cantando junto, um é só cantar Eu, que estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar Eu vou cantar naquele lindo coral, quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral, você também vai cantar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral, você também vai cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar naquele lindo coral, quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral, você também vai cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar naquele lindo coral, quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral, você também vai cantar Eu vou cantar naquele ritmo moral, quem é que vai cantar naquele moral? Eu vou cantar naquele ritmo moral, você também vai cantar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar naquele ritmo moral Quem é que vai cantar naquele moral? Eu vou cantar naquele ritmo moral, você também vai cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Grito, grito moral Grito, grito moral Grito, grito moral Eu vou cantar naquele ritmo moral, você também vai cantar naquele ritmo moral, quem é que vai cantar naquele moral? Eu vou cantar naquele ritmo moral, quem é que vai cantar naquele moral? Grito, grito moral Eu vou cantar naquele ritmo moral, você também vai cantar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Glória a Deus! Aleluia!